Cotidiano. Ele chegou antes, ela o esperava mais tarde e não se sentia bonita o bastante para o encontro. A casa sim, toda limpinha, cheirosa e o almoço adiantado. Havia preparado o cardápio que o agradava. Queria fazê-lo tão feliz como ele a fazia. Ia levando as roupas para a máquina e ao mesmo tempo olhava o fogão, verificando se tudo estava perfeito. Foi pega no meio do caminho, o cabelo preso para que a franja depois ficasse como um lindo topete. Mas ainda queria se banhar, ficar perfumada, vestir uma roupa fluida, bem feminina e que o encantasse. Ele entrou cheio de bagagens, arrastando malas, a pasta preta de documentos e ainda um lindo buquê de flores do campo, as preferidas dela. Ele sempre sabia como surpreendê-la. Era sempre um delicioso alvoroço e um mar de emoções, essa sua volta ao lar. Venha me beijar, deixe tudo o que está fazendo. Onde estão as crianças? Que cheiro bom vem da cozinha? As palavras saíam aos borbotões, as roupas foram ao chão, o cachorro veio latindo e dava voltas ao redor dos dois. Meu Deus, era permitido amar assim? Seus sonhos são reais. Há neles a sensação nítida do toque aveludado, do beijo consistente, dos braços em potente carinho. Ela não quer que seus sonhos desapareçam. Eles a sustentam. São jorros de luz em seu amanhã.